Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxidot Included na nossa base quebrando gelo e olha aí a temperatura que o petróleo já tá saindo aqui ó, já tá saindo a 325 graus, mais 75 graus e o petróleo já sai refinado, né, vamos ver se essa bagaça funciona depois que se estabelece o sistema. Vamos voltar para onde paramos, deixa eu só ver se tem alguma coisa na impressora antes da gente começar, né, nosso duplicante número 65 e temos pecuária, bicho do óleo eu não preciso mais, escavação, pecuária e força, mas tem braço de lama, hein, tem três interesses e um deles é cozinhar, é um estômago sem fundo e tem a força aumentada, vou pegar aqui ó, no problems e quem é? É o Leonardo Reis, obrigado Leonardo por apoiar o canal mano, seja bem-vindo e vem para cá, vem para cá, aí, pronto, vamos dar continuidade nos nossos projetos que foram iniciados no episódio passado, no caso esse aqui, eu desliguei os dois lados aqui para eles pararem, né, aqui dentro não há mais nada o que ser feito, eu só preciso agora do que? De uma automação, deixa eu acelerar o jogo aqui, só preciso de uma automação agora para controlar o desligamento desse cara aqui, desmontar aqui, sabe que não precisa nem desmontar aqui como tá com placas de condução térmica aqui dentro? É, eu posso colocar aqui mesmo o sensor, ó, vai, rapidamente vai trocar a temperatura tudo aqui dentro. É, o que que eu tô procurando aqui? Sensor térmico, assim, e ele vai ligar aqui ó, ele vai conectar, pode ser nessa saída aqui, né, ao invés do, não, mas aí a água vai ficar presa aqui dentro e vai acabar, vai acabar evaporando, melhor esse aqui mesmo, ligar aqui ó, vai dar a saída para lá. Qual que é a temperatura que nós estamos buscando aqui dentro para duas saídas? É, eu, eu falei 380, mas eu acho que é 350, 360. Ó, com cinco saídas são 200, é 200 graus, com cinco saídas para produzir o máximo de energia, com quatro saídas, se eu não me engano é 230, com três saídas é 250, e com duas saídas acho que é 360. E aí uma saída é 360 também, mas só, mas só, mas só produz 425, né, de, de eletricidade, que é metade do que a turbina produz. Então nós vamos colocar aqui 360, nesse sensor aqui. Então ele vai abrir toda vez que estiver acima de 360 graus, ele vai pingar aqui dentro. Tá, e o excedente, né, então ele sempre vai forçar para cá a saída, e se tiver excedente, ele entra de novo nesse sistema aqui, ó. Dessas duas bombas aqui já não fazem mais nada, né. Desmonta, e desmonta. É, eu acredito que é só isso. Essas duas bombas aqui vão quebrar, né, e se elas quebrarem e tiver oxigênio ainda ali dentro atrapalhando, a gente vê o que que faz. Mas a princípio é isso aqui. Bastante etanol aqui, né. Dá para secar alguma coisa aqui, né. Tem umas merreca de água ainda aí. Alguns líquidos errados, mas no geral... Olha o tanto de sacarose aqui. E eu querendo remover a sacarose, é... Eu posso permitir que os duplicantes entreguem... É que eu trouxe para cá a sacarose aquela hora, né. Que era o lugar mais próximo aqui, que tinha a sacarose errada. Mas eu acho que eles já removeram tudo que tinha de sacarose errado aqui embaixo, ó. Tanto é que já travou aqui, ó. Vou secar isso aqui. Deu bom aqui o petróleo? Estamos falando já de petróleo a 230 graus aqui. E o petróleo que está saindo daqui está saindo a 319. Estamos a 187 aqui de... De temperatura média. E esse lado aqui... Ih, caramba. Fez... Precipitação tóxica. Tá. Ok. É que... Pingou aqui, né, o... Eu já troquei aqui os... Os tubos. Mas por que que não está subindo? Ah, droga. Subiu o gás de precipitação tóxica lá em cima. Travou tudo aqui, ó. Putz, quem ia imaginar, né. Que ia subir gás de precipitação tóxica. E pior que deve ter subido várias. Ó, porque ainda está aqui perto das bombas, ó. E eu não tenho nem como fazer um filtro PP aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar bom. Alguém tem que remover daqui urgente esse lixo radioativo. Deixa eu ver se alguém ficou marcada aqui a tarefa. Não. Por que que não ficou marcada? Porque deve ter estourado o lixo radioativo lá de novo. Não é claro, né. Secar outra vez. E colocar sub-10 aqui de novo. 31 milhão de calorias. Quase 32 milhões. Ah, tem um negócio soltando alguma coisa aqui, ó. Por isso que toda hora cai lá embaixo. Tinha esquecido desse esvaziador de garrafa aqui. Tem outro? Não, não é só esse mesmo. Tem um esvaziador de garrafa soltando líquido aqui o tempo todo. Que era de outra época. E aí alguém vai vir pegar esse lixo radioativo aqui. Se não pegar, eu vou ter que mover ele manualmente. Ou tem outros lixos radioativos mais próximos, né. Eles vão por proximidade. Ó, o Carlos Santos. Ah, foi lá. Pegou. Boa. Pronto. Aí eu acho que agora os demais lixos radioativos, esse negócio de etanol aqui, eu tenho que estourar essa garrafa aqui. Aí o restante que entra aqui agora é deletado, né. Só não sei como entrou aquela quantidade. Porque o certo é deletar mesmo. Tá vendo? Ele entra aqui, ó. Mas ele é deletado depois, ó. Olha lá. Perfeito. Agora vamos voltar pra fumarola. Aí aqui pra estartar o sistema, eu preciso que pingue a água aqui, né. Pra que essa fumarola aqui fique... Eu consigo ver quanto tempo ela vai demorar. Eu vou esperar ela passar esse meio ciclo. E vou deixar já engatilhado aqui pra ligar a água. Pra tentar deixar no vácuo isso aqui o mais rápido possível. É... Tem alguma água que eu posso pingar ali? Pode ser essa daqui, né. Se eu fizer aqui um macete, ó. Eu posso plugar... Daqui pra cá. É... Peraí, peraí, peraí. É isso mesmo? Deixa eu cortar aqui. Beleza. Aí essa água vai voltar. É isso mesmo, ó. É isso mesmo. Aí eu vou cortar aqui de novo. E depois que essa fumarola passar da sob a pressão dela... Aí eu vou liberar essa água salgada pra pingar aqui dentro. Na verdade não é aqui, né. Ela tem que entrar... Não, tudo bem. Ela vai passar direto aqui. Sem problema. Essa quantidade aqui tá bom. Só isso aqui que eu preciso. Pronto. Pode voltar pra lá. Essa água aqui... Ela subiu... Tudo bem. Isso aqui é néctar, né. É. Essa água tinha que subir, não tinha? Porque ela vem lá de baixo. Será que travou lá? E eu esqueci de engatilhar ela pra... Não, tá. É que ela tá indo embora. Ah, tá. Ela tá indo pra cá. Ela tá indo pra esse sistema aqui. Perfeito. Já pode tirar o alerta amarelo aí, Marcelo. E agora é esperar esse cabra aqui... Sair da sob a pressão, tá. É porque... Ele tá aguardando pra próxima. Quanto tempo ele vai ficar emitindo? Deixa eu ver. Ele emite... 425 segundos. Um pouco mais de meio ciclo. A cada um ciclo. É, então tem que ficar esperto aqui. Ó, ele rompeu. Certo. Eu não sei se ele já tá soltando aqui. Na verdade era pra estar escrito sob a pressão nele aqui. Estranho. Não era pra estar escrito ocioso. Ok, vamos ligar pra ver o que acontece. Eu acho que não era isso não. Mas vamos lá. Liga aqui. É, eu tenho que desconectar algum lugar? Não. Por que que não tá passando direto? Acho que eu tenho que desconectar aqui, ó. Aqui e aqui. Por que que não tá passando, pô? Porra. Sério? Vou plugar aqui atrás. Ah, tá. Tinha que plugar ali de novo ali atrás. É isso que eu quero, ó. Pingou. Não, não. Aqui. Pode parar, pô. Já era. A água tem que voltar pra cá agora. De qualquer maneira, eu vou precisar de uma ponte aqui, né? Pra essa água continuar indo pro lado de lá. De qualquer maneira, tem uma ponte aqui, ó. Ó, vai romper. Hum, vai dar ruim. Pera aí, as bombas tão desligadas. Que difícil, tudo errado. Pior que agora não tem volta, né? Porque ela vai entrar em sob pressão. Quer dizer, ela vai... É. Essa porcaria vai começar a puxar o vapor. Beleza, enquanto o vapor tiver preso aqui, tá bom. O que aconteceu é? Entrou em sob pressão. Tá certinho. Ok. Talvez a turbina até comece a funcionar. Temperatura. 126. 23 quilos de oxigênio. Eu espero que dê, né? E se não der, vai dar um trabalho. Ela tá puxando já vapor já pro lá de fora. Tá, pode ir até 275 aqui. Então tá de boa. 173 já. Será que não era melhor eu desligar as saídas de líquido aqui? Ok, senão vai acumular muito vapor aqui também. Vai acabar... Acho que é mais fácil eu desligar aqui, né? Desliga aqui, ó. E aqui. O problema é que quando pingar aqui, vai pingar uma bolha gigante, né? E aí pode ser que desloque essa nafta. Daí, putz, se deslocar a nafta vai me atrapalhar muito. Tá, agora ele vai ficar em sob pressão. Deixa eu ver a quantidade aqui agora. Tá, oxigênio ainda tem bastante. Pô, já vai romper de novo? Não. Meio ciclo, hein? Aí, meio ciclo. Uma bomba dessa aqui puxa muito gás, ó. Ó, já tá diminuindo bem, ó. Ah, vai dar tempo. Vai dar, tá tranquilo. Ó, já começou já. Esse lado aqui já tá dando sinais de vácuo já. Desse outro lado aqui ainda tem bastante. Tinha bem mais desse lado aqui. Como eu falei, minha única preocupação agora é quando eu soltar a bolha de líquido e ficou preso aqui dentro, né? São poucas gramas, mas pode atrapalhar. Aí, ó. Muito rápido, ó. E menos de meio ciclo praticamente vai deixar no vácuo. É que cada bomba dessa aqui, ela puxa... É... Se a bomba de líquido puxa seis toneladas, né? Por ciclo. Esse cara aqui puxaria seiscentos quilos se fosse um quilo. Ele puxa trezentos quilos por ciclo. Aqui, ó. Esse lado já era. E esse outro lado aqui já praticamente era. Então, aqui já podemos cortar já o encanamento aqui pra não mandar mais nada lá pra fora. Certo? É, tem muita coisa no Oxygen Not Included que é isso, né? É uma questão de você esperar pra... Pra poder botar o negócio pra funcionar. Aqui já era também, ó. Nem sempre dá pra ser dinâmico, né? Às vezes você tem que esperar algumas coisas. Tem que ficar de olho em algumas coisas pra não... Pra não perder muito tempo. Agora aqui é só soltar de novo o líquido. E vamos ver o resultado. Plug aqui e plug aqui. Vamos ver se vai dar ruim. Ahn... Nafta ficou no lugar. Beleza. Tudo certo. Agora é só esperar. É... Por que que não tá puxando? Tem alguma automação? Não. Ah, a saída tá bloqueada. Cadê o cano de saída? Ah, tá aqui. Tem que plugar isso aqui pra ir embora. No caso, aqui. Bate embora. Aqui tá dando problema porque esses dois aqui não podem estar grudados, ó. Pronto. É... O que que faltou? Não faltou nada. Essa água tinha que estar vindo pra cá. Opa. Mentira. Faltou aqui. Pronto. Aí, agora, o sistema tá ligado de novo. Então, toda vez que aqui passar de 360 graus, certo? Vai pingar a água aqui dentro pra baixar a temperatura desse vapor de novo, né? E se não baixar, também não tem problema. A água vai voltar pra cá o tempo inteiro e não vai sair água quente daqui em momento algum. Mas agora tá saindo, ó. 94 graus, ó. Só que, com isso, nós precisamos do quê? Precisamos de resfriar essa turbina aqui de outra forma. Precisamos de um resfriamento externo pra ela. Como eu falei, é possível colocar o resfriador aquático aqui dentro? É possível. Mas o de aço, não. Não, porque ele só vai até 300 e... 25? Só vai até 325. E a ideia é que o vapor ali fica 360, 350. Essa daqui, ela tem uma média de 700 gramas. E nós estamos puxando 1.600 gramas. por segundo. Com essas duas turbinas aqui. Tem dióxido de carbono ali dentro. Não tem problema, tá? Porque se puxar esse dióxido de carbono pra fora, ele vai... É... Ele vai vir pra cá, pra baixo aqui, tá? No dióxido de carbono aqui, não me atrapalha. Só que a gente vai ver como é que esse dióxido de carbono puxou. Provavelmente ele foi teleportado naquele esquema lá, né? Que... Quando o gás não tem pra onde sair, ele sai... Sei lá, mano, o que aconteceu aqui. Tem vários bugs nesse sentido. Mas algo me diz que o dióxido de carbono foi teleportado pra cima. De algum lugar. Vai saber da onde agora, né? Mas é isso. Porém, né? Essas duas turbinas aqui, se eu não resfriar elas... Nós teremos problemas. Mas aí eu vou usar esse cano aqui, ó. Que ele tá mantendo... É... A plantação aqui de alface. Tem algum outro cano melhor? Acho que não. Acho que é isso mesmo. Porque ele não precisa de uma temperatura muito baixa. E aqui é o quê? É néctar. Eu posso tirar esse néctar daqui. Essa ponte daqui, na verdade. Aquela é uma ponte de entrada. Eu vou plugar aqui. E a gente pode usar esse cano aqui, ó. Esse cano aqui, ó. Ele vai passar aqui resfriando. Vai passar aqui resfriando. Nossa, ponte aqui. E agora eu tenho... É... Alumínio, né? Aí, ó. Trinta toneladas de alumínio. Muito melhor. Vai passar resfriando aqui. E aí ele vai descer de novo. Volta por aqui. Desce aqui. Vem por aqui. É... Aqui é a subida, né? E aqui ele desce aqui com uma ponte de volta. Na verdade ele desce aqui, ó. Com uma ponte de volta. Assim que eles terminarem o encanamento, eu faço os plug aqui. Mas por enquanto... Vai uma ponte... Aqui. Vamos dar uma diminuída na temperatura desse resfriador aquático. Ele tá trabalhando a cinquenta. Agora ele vai trabalhar trinta... Trinta? Qual que é o limite do alface? Vinte e dois. Vinte e dois mais quatorze dá trinta e seis. Trinta e seis, então. Esse é o mínimo pro alface. Já vou começar a resfriar também esse lado. Certinho. Tá, então esse cano aqui... É o cano do néctar. Ele vai ter que voltar, tá? Esse néctar aqui tem que voltar pra esse sistema aqui. Então eu tenho que inverter essas pontes, ó. Que levaram o néctar lá pra cima. Tem que inverter tudo agora. Pra devolver esse néctar pra mim, né? Que ele tem que entrar nesse sistema aqui agora. Tem que vir pra cá, ó. Aqui, inclusive, tem que desconectar. E aqui também. Não faz parte do sistema isso aqui. Tá tudo ciscando fora pra não me atrapalhar. Eu já não tenho mais néctar dentro desse reservatório. Então sai fora também. E assim a gente vai limpando. Tudo que tem pra ser limpo. As turbinas aqui estão travadas, mas ficou marcando ali. Entendi. Não tem pra onde a água ir. É porque eu não fiz aqui, ó. Eu não terminei a conexão aqui de volta. Essa água... Se eu pingar aqui dentro vai dar ruim. Ela vai entrar em sobpressão. Então ela tem que entrar aqui, ó. Ela entra aqui, ó. E aí com isso ela começa o giro aí. E entra aqui em cima. O sistema ali de pressurização. Vou dar uma prioridade aqui. Pra não zoar lá embaixo. Por enquanto a temperatura lá parece estar estável, né? Será que tem mais alguma criatura importante na impressora? Tem ferro. Lá ele. Certo. Então... Ó, quebrou as duas bombas como esperado. A temperatura já está em 320 e subindo. Então quando ela bater 360 vai abrir a válvula. E essa água aqui vai começar a pingar aqui, ó. E vai baixar a temperatura de volta. Muito rápido a temperatura, né? Porque o vapor é fogo, mano. O vapor é... É o mesmo calor específico da água. Ou é só que em gás. Imagina. A condutividade é baixa. Mas quando a gente coloca a placa de condução térmica. Aí o bagulho... O chicote estrala, né? Pode ver que... Tá vendo? Ó. Vocês veem como a placa de condução térmica é apelona. Ela ignora a condutividade baixa do bloco adiabático, ó. Tá vendo? Os blocos adiabáticos aqui já estão todos a 293 graus. Esses aqui, ó. 269 graus. Por quê? Porque estão encostados na placa de condução térmica, ó. Em todos os cantos aqui. Porém, as laterais de fora, ó. Pode ver. Tá tudo 47, ó. 48 graus. Né? Porque estão respeitando a condutividade do bloco. A condutividade do bloco... É... 0,02. Certo? 0,02. Só que... Esse aqui de baixo, aqui, se eu clicar nele, ainda é 0,02. Mas por que que tá trocando temperatura tão rápido? Porque a placa de condução térmica tá fazendo com que ele ignore a condutividade térmica dele e passe... E passe... Não passa a ser a dela, tá? Não é... Não é assim... Não é... Não é uma... Não é diretamente. Tipo, não é automaticamente... 205, a condutividade térmica do bloco. Não. Ele meio que iguala, entendeu? Ele vai igualar a condutividade térmica. Então, ele pega a média entre a placa de condução térmica e tudo que tá em volta e transforma... É... Isso na condutividade térmica dos nove blocos, né? Dos oito em volta mais o bloco do meio. Tá? Assim que funciona a placa de... Eu tenho um vídeo específico sobre isso, tá? Só buscar aí no canal aí por condutividade térmica que você vai encontrar. E aqui... Tá? Tem que fazer esse escândalo. Alguma coisa aqui tá inalcançável? Aparentemente não. Por enquanto, as turbinas ainda estão no limite aqui da temperatura. E vamos devolver o néctar pra baixo aqui pra ele continuar o giro. Ah, tá inalcançável aqui, ó. Sabia. Deixa eu ver se eles terminaram. Tá, agora a água tá indo embora. Então, a temperatura aqui baixou de novo pra 355. E tá subindo, ó. Agora vai parar, né? Não vai subir mais. Me parece que a quantidade de vapor ficou muito boa. Subindo, aqueceu. Já era esperado. Afinal de contas, né? Estamos falando de vapor. 10% do calor sendo deletado. Ainda é muita coisa pra vapor. Aí agora eu preciso trazer... Pra baixo de volta... Esse... Néctar aqui, ó. Uma ponte aqui. Uma aqui. E uma aqui. Acho que é só isso, né? Ah, tem mais uma aqui. Eu tenho que aumentar a quantidade de néctar nesse giro. A parte de resfriamento do oxigênio meio que ficou perfeita, tá? Eu não vou falar perfeita porque é uma palavra muito forte. Mas nunca parou de resfriar a parte do oxigênio porque sempre tem salmoura fria. Aqui, ó. Porque sempre tem salmoura fria ou tem a água poluída fria aqui. Que inclusive está dormente e volta em... Eita! 48 ciclos. E quanto tem de salmoura ainda aqui dentro? Té! 21 toneladas por bloco. Então, realmente está perfeito. Ficou muito bom isso aqui. Ah, tá! Fora isso, ainda tem mais essa outra aqui, né? Cadê? 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 Essa aqui, ó. Tem mais essa aqui que está dormente e volta em 51 ciclos. É que as duas voltam praticamente no mesmo time. Essa... Os dois geysers de lama fria. E aí ele encaixa. Tá vendo? O cano vem por aqui, ó. Sobe aqui. E ele encaixa no mesmo sistema da salmoura fria. Então são três geysers resfriando a área do oxigênio. Show de bola. Eu só queria mostrar funcionando a parte do... Deixa eu botar a ponte aqui. E tem mais uma aqui ainda. Só isso? Acho que essa é a última. É, também é... É... É néctar demais, eu acho. Pra colocar no sistema lá, né? Ó, construíram aqui. Vamos dar uma acelerada aqui agora. Eu preciso que esse néctar dê o giro. Ó, a temperatura está em 358, ó. 359. Olha o que acontece aqui, ó. 360. Aí, 361 ela abre. E aí começa a pingar lá dentro a água. E aí ela baixa de novo, ó. 357. Tá vendo? Essa é a ideia. É isso que eu quero. Perfeitamente balanceado, como tudo deve ser. Olha que coisa bonita. As duas turbinas no talo verdinha. Com a temperatura perfeita pra... Pra produzir o máximo de energia. Só falta o giro do néctar aqui, né? E já, já nós vamos resolver. Porque eu tenho que... Jogar esse cano pra cá. E depois dar um clears aqui, ó. Inclusive, eu acho que eu já vou até pra uma ponte aqui. Pra só entrar o néctar necessário. Assim, ó. Que aí só vai entrar o néctar que for necessário. Aí eu posso até colocar a outra ponte já aqui, ó. Pronto. Um monte de cano parado aqui. Ele aqui... Esse aqui ainda funciona. Esse cano aqui é o que levou o lixo radioativo lá pra cima, né? É ele mesmo. Pode deixar ele aí, não tem problema. É um cano que vai do núcleo até a parte superior. Isso aqui, ó. Não serve pra nada. Pode arrancar tudo isso aqui. Era uma turbina que eu ia pôr aqui e eu desisti. Já está baixando a temperatura aqui da região da... Do alface. Mas só tem um resfriador aquático trabalhando. É um ótimo sinal. Ó, deu o primeiro giro, ó. Agora eu plugo aqui. E desconecto aqui. Essa é a ideia. Já deve estar chegando o néctar aqui. Quer ver? Aqui, ó. O restante do néctar vai entrar no sistema por aqui. Ó, tudo se encaixou nesse episódio, hein? Encaixadinho. Esse vácuo aqui, ó. Que criou aqui no meio. De néctar. Ele vai ser preenchido por esse aqui, ó. Depois desse primeiro giro. Então tá entrando aqui a 31 graus o néctar. Aí tá saindo a 41. O que tá mantendo essas turbinas assim, ó. Perfeito. As válvulas aqui em cima não tem problema. Elas não vão sobreaquecer, né? Porque... Estamos falando aí de... De aço, né? O único problema da turbina é que ela precisa estar abaixo de 100 graus. Esse é o único problema dela. Se não fosse isso... Ó, o vácuo do néctar vai chegar aqui agora. Olha lá o que vai acontecer. Agora a prioridade passa a ser da saída verde. Começa a entrar o néctar aqui. E esse néctar entra no sistema. Acredito que vai ser o suficiente. Se faltar, vai faltar pouco, hein? Se faltar... Não, vai sobrar ainda. Será? Não é possível que tenha a quantidade exata, mano. Não é possível. Ó. Aqui é o final já do néctar, ó. Não acredito. Tem praticamente a quantidade exata. Olha isso. Tá, agora eu mesmo vou desconectar aqui, ó. Pra não entrar mais bolhas, porque já tá perfeito o sistema. Aqui, ó. Entra a última bolha. Isso. Aí sai fora essa ponte aqui, ó. E o sistema está redondinho. Ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Agora eu tenho as duas turbinas mantidas numa temperatura constante. Essas duas turbinas vão produzir pra mim praticamente pra sempre. Né? É... Quanto é que elas produzem? Mil e seis mil... Opa. Oitocentos e cinquenta. Tá. Vão produzir pra mim mil e setecentos watts aí praticamente pra sempre. Tá? Ou seja, é um resfriador aquático garantido. Certo? A troco do quê? A troco de um pouco de resfriamento. Né? Tá trocando aqui esse resfriamento que vem de um dos resfriadores. Mas é claro que nem de longe, né? É a quantidade de calor que ela precisa, que ela tá gastando. Mas tá sobrando muito, 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 muito. Ela deve tá consumindo, sei lá, uns trezentos, duzentos watts de aquecimento, né? De resfriamento. Pra tá produzindo resfriamento. Então deve tá sobrando aqui pelo menos, vai, mil e quinhentos watts de energia grátis aqui, ó. Tá sobrando. Na ponta do lápis aí deve ser mais ou menos isso. Certo? Então esse projeto aqui tá pronto. A gente poderia até repetir ele aqui em cima, nessa outra aqui. Só que essa outra aqui, o problema é o espaço aqui, né? Pra eu puxar isso aqui, dois pra cá, não vai dar. Deixa assim mesmo, tá funcionando. E no caso aqui, deu bom, né? Porque acabou no final das contas, eu consegui consumir todo o vapor que tava aqui colocando outra turbina. No final das contas, deu bom. Beleza, então com isso nós terminamos todas as estruturas do mapa? Acredito que sim, né? Não tem mais nada no mapa pra ser dominado. Tem esse vulcão aqui, mas... O vulcão de ouro é irrelevante. Deixa ele aí que ele não tá me atrapalhando, não. Deixa eu ver... Acho que foi todas, já. Agora vamos ver esse cara aqui, ó. Temperatura subiu pra 192. Falta um pouco mais de 50 graus pra gente ver se esse troço funciona de verdade. Como a escala é muito grande, né? Torna-se mais demorado realmente, mas eu acho que o resultado vai ser bom. Como eu falei, né? Eu poderia ter isolado esses caras aqui, né? Com uma bomba embaixo de cada um, certo? E trocando temperatura só com a parte externa e trazendo diretamente com as bombas daqui pra cá de volta, né? Mas eu quis optar por deixar escorrer no mapa inteiro. Essa foi minha escolha. Só essa porcaria dessa precipitação tóxica que veio parar aqui, que ela vai me zoar com certeza, porque quando ela resfriar... Olha só onde ela entrou. Quando ela resfriar, ela vai me dar muito problema. Vai pingar aqui. Bom, apesar que não tem essa quantidade toda, então vai fazer umas bolhas aqui de lixo radioativo. Aí a bomba vai puxar esse lixo radioativo, ele vai entrar nesse sistema aqui. Vai entrar aqui e vai ser expelido pelo GeoVent de volta. em forma de... Provavelmente em forma de... de nuvem tóxica de novo, né? Formar meio que um ciclo... A temperatura média... tem que ser 250 graus. A temperatura média. Isso significa que o lixo radioativo... ele vai estar sempre em estado gasoso aqui dentro? Ah, o ponto de fusão dele depois que vira... 526... Ele entra em ebulição. Né? Que ele vira gás aqui, ó. Aí quando ele é gás... Deixa eu ter que pausar aqui pra ver, ó. Quando ele é gás... O ponto de condensação dele de volta é 60... Nunca ele vai voltar. Nunca. Aqui dentro já era. Nunca mais ele volta a ser... Mas por que ele tá mudando aqui? Ah, não. Esse aqui é o... Ele não... É uma precipitação e o outro é... É porque mudou o gás aqui, ó. Mudou pra etanol, mas ele não mudou aqui. Tá bom. Ok. Aceito. Ou seja, então esse gás da precipitação nuclear... não vai me atrapalhar. Ele também não gera radioatividade, aparentemente. Deveria. Mas não gera. E é isso. Acho que estamos liberados pro próximo projeto, né? Sabe qual que é o problema de você... Transformar... O lixo radioativo em... Em precipitação nuclear? É a perda de... Calor específico. Você perde muita energia na troca. Porque pra ele entrar em ebulição... Precisa de 526 graus. Tá? E ele tem 7.44 de calor específico. Ou seja, ele armazena muita energia. Muita energia. É quase a mesma coisa que o super-resfriante. Ele armazena... O super-resfriante é 8 pontos alguma coisa. Então ele é quase o super-resfriante em termos de armazenamento de energia. Porém, na hora que ele entra em ebulição... Aos 526 graus... O que que acontece com o calor específico dele? Aqui, ó. Vou dar uma pausa. Ó. O calor específico vai pra 0.265. Olha a quantidade de energia que é perdida no processo. E ele emite radiação sim, ó. Ele emite radiação. É que é pouco. É. Ele emite. Mas é muito pouco. É... Emissão de radiação por mil quilos tá marcado ali, ó. 17 radias por ciclo. Já o... Diretamente aqui, o lixo radioativo... Ele, tá vendo, ó. Ele emite por mil quilos 165 radias, ó. Então... Transformar em precipitação tóxica não é um bom negócio... Em praticamente nenhuma situação... A não ser que estejamos falando aí, por exemplo, de... Sei lá. Deletar o calor de um vulcão, né? De magma, vai. Ah, eu não preciso do calor pra gerar energia. Que não faz sentido essa frase. Tá? Mas, ah, eu não quero gerar energia com o calor do vulcão. Eu quero... Só transformar em rocha ígnea que eu quero alimentar as minhas mucuras de pedra. Sei lá. Tem maluco pra tudo, né? Aí você pode fazer essa conversão, né? Do lixo, do excedente do lixo radioativo pra deletar calor. Mas não faz sentido, né? Tem a turbina no jogo. É ridículo essa... Essa suposição. Acabou entrando o lixo radioativo aqui, hein? Ai, que merda. E pior que zoa tudo as plantas, né? Ó, o lixo... Não consegue entrar aqui no sistema, ó. Tem que secar de novo isso aqui, hein? No final das contas, acabou me atrapalhando muito, né? Ó aqui, ó. A gente foi parar o lixo radioativo. Tinha que fazer uma filtragem aqui, ó. Deixa eu ver se entrou lixo radioativo nesse bloco. Não, tem etanol. O problema aqui agora é a temperatura. O que aconteceu pro meu sistema de resfriamento? Eu tenho que colocar mais néctar, né? Nesse sistema. Porque não ele fica falhando assim, ó. E aí ele não dá conta de resfriar. O problema é que eu acho que eu não tenho mais néctar, viu? Acho que eu já... Eu gastei tudo já em parte de resfriamento. Eu teria que fazer uma outra plantação de bonbon tree. Só pra gerar néctar. Acho que eu já posso colocar a semente de alface aqui de novo, né? A semente de alface. Aí, acho que eu vou ter que fazer um... Uma filtragem aqui, viu? Vai ter jeito não. Vou só secar esse lixo que entrou aqui. Que tá me atrapalhando muito. Não tá deixando vir pra cá o etanol. Meu amigo. Tava tudo indo bem, né? É, eu vou precisar de néctar de outro lugar. Eu não posso tirar o néctar das... Eu vou tirar o néctar talvez das bonbon trees selvagens? É, não tem nenhuma mais, Marcelo. Você... Você... Eu vou tirar o néctar da outra parte. Deixa eu arrancar isso aqui. Aqui vai ser nossa área de foguetes. Acho que é o madeiro aqui, mano. Que isso? Era dos galhos, né? Da bonbon tree. Bom, tá aqui eles conseguem destruir até a ponta. Tirar o néctar daqui e as foquinhas vão... Não, peraí. Acho que eu tenho mais néctar engarrafado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Acho que eu não preciso fazer isso, não. Eu tinha bastante. Eu tinha muito. Ó, tem seis toneladas de néctar ainda. Só tirar as coisas aqui que eu não preciso ver. Aí, ó. Várias garrafas de néctar. Tem que colocar nesse sistema o mais rápido possível. No caso, aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu secar isso aqui. Vamos fazer uma bomba diretamente aqui. E colocar o esvaziador aqui. Dessa forma, eu consigo estabelecer um ponto de entrada de novo do néctar nesse sistema aqui que tá faltante. Filha da manhã, ficou um lixo radioativo aqui ainda. Não tá deixando passar. Pode secar aqui dentro. Vai uma bomba diretamente aqui. Já tem até energia pra ela. E ela vai repor... Néctar. Tô maluco, não sabia que tinha bastante néctar. Certo. Aí, pra tirar esse néctar errado daqui... Vamos fazer uma puxada... Pra cá. Isso aqui, ó. Essa aqui que eu preciso. É... Tá, tá, tá. Aí tem o cano aqui, né? Já. É o mesmo cano que volta pra cá. Vou até desconectar aqui pra não ter erro. E esse cano entra aqui. Então, toda vez que passar aqui lixo radioativo, ele vai ser puxado pra esse reservatório aí. Lixo radioativo. Assim. E energia, né? É isso? É isso. Qual que é o problema desse sistema aqui? Eu deveria ter colocado um filtro de uma vez. Porque como isso aqui para toda hora, ele vai acabar puxando etanol pra cá. Ele vai acabar puxando etanol. Tem que colocar o filtro comum. Esse filtro aqui, esse tipo de filtragem aqui, só é útil em locais onde é incessante o ciclo, né? O movimento do encanamento, do gás, ou do que quer que seja. Se tiver parada desse jeito aqui, não funciona muito bem. Aí tem que ser ou aquele filtro que fica girando uma grama, né? Do produto. Ou então o filtro normal mesmo, o filtro elétrico. Ó, deu ruim aqui, ó. Fez até um bloquinho aqui de lixo radioativo, ó. Uma coisa que eles fizeram na última atualização que me deu um pouco de raiva é que quando você clica num bloco sólido, não tá aparecendo mais o escavar aqui, ó. Eles removeram a opção de clicar diretamente e escavar. Então eu tenho que escavar, né? Aqui. E eu tenho que ir na pluma squash e cancelar o desenraizamento dela. Porque senão eles vão escavar e desenraizar a planta ao mesmo tempo. Porque o gê serve pra desenraizar também. Morrendo de fome, aí não. Quem tá morrendo de fome? Lembrando que a metade da base pra baixo eu ainda não tô resfriando, né? Só tô resfriando metade pra cima. Vou dar uma olhada aqui no geralzão de temperatura como é que tá agora. Aí, ó. Ó como estabiliza, bonito, ó. Olha aí que beleza. Perfeito. E com essa imagem bonita, vamos finalizar esse episódio. O ciclo aqui tá feito, ó. Tá vendo? Até desligou os resfriadores aqui. Esses outros dois resfriadores depois eu vou utilizar pra resfriar a parte de baixo. Né? Pra não utilizar um cano só, como eu comentei lá quando eu fiz aquela outra parte. Quem tá morrendo de fome? Amor, maia. Quantas calorias? 700. Tá, não vai morrer, não. Será que é por causa disso aqui? Morrendo de fome? Ainda continua caindo o lixo radioativo aqui, mano. Uma desgraça mesmo, né? Ah, eu teria que filtrar esse lixo radioativo e jogar ele pra onde? Teria que filtrar direto no tubo aqui, ó. Senão nunca vai acabar isso aqui. Mas tudo bem. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente mexe com essa área aqui. Porque eu vou fazer a criação de... De larva do óleo fumegante, né? Tirar a criação daqui. Tirar não. Na verdade eu vou deslocar uma pra cá. Vou fazer uma em cada ponta. Uma criação dessa aqui em cada ponta. Porque aí vai puxar todo o dióxido de carbono pras duas laterais. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.